Olá, muito bem-vindo ao AjudaPix, eu sou Maricene Naraújo, estou aqui na minha conta aqui da AjudaPix. Pessoal, AjudaPix é um projeto para quem quer ganhar um dinheiro rápido e fácil. Sim, fácil, por quê? Primeiramente o sistema é muito simples para você entender o funcionamento. Você cria sua conta, isso é muito fácil, você faz um investimento único de R$10. Gente, com R$10 você não compra nem o café da manhã, com R$10 você pode ganhar vários pagamentos de R$2.000 aqui na AjudaPix. Como? Primeiro, faça seu cadastro. Segundo, faça o Pix imediatamente de R$10 para o administrador da AjudaPix e anexe o comprovante neste botão aqui, atendimento. É necessário clicar na segunda opção aqui, confirmar pagamento. Clicando aqui você vai escolher o arquivo na sua galeria, escrever a descrição aqui, tá certo? O valor que é R$10 e clicar nesse botão aqui, enviar. Pronto, você enviou seu comprovante e aguarde a ativação da sua conta. Esse é tudo que você tem que fazer. Ok. A partir daqui você já começa a ganhar dinheiro. Ok. Você vai observar o seguinte, você primeiro faz seu cadastro, envia o Pix de R$10, envia o comprovante aqui e aguarde. Ficou ativa a sua conta, você pega o seu link e vai divulgar. Aqui está o link. Este é o link, ó. Para você mandar para os amigos conhecidos para entrarem também no AjudaPix. Todo mundo se ajuda aqui. É uma matriz forçada 2x10 com derramamento. Todos recebem cadastros aqui mesmo. Quem não indica consegue receber cadastro. Para isso só precisa estar ativo. Fazer sua conta e pagar os R$10 únicos. Ok. Esse é o investimento. Você não investe mais nada aqui. O que você tem acesso com esses R$10? Vou aqui no menu. Clique em e-book. Você tem acesso aqui a nove e-books. São apostilas digitais aqui, ó. Que já está aqui você clicando. Olha aqui. Você pode fazer o download. Você pode baixar aqui, ó. Suas apostilas, tá? Que é o que você está comprando com R$10. Ok. Porém, você está comprando esses materiais com R$10. Só que você tem acesso à matriz. A matriz forçada 2x10. Onde você vai receber seus ganhos da ajuda PIX aqui. Ok. Então, aqui. Aqui é a minha equipe. Já abriu os 10 níveis. Eu já tenho duas pessoas aqui no décimo nível. Um total de 116. 72 estão ativos. Significa que eu ganhei R$72 até o momento, tá? R$44 estão inativa. Esse é um projeto, gente. Para você cadastrar e já se ativar. Não tem por que se cadastrar nesse negócio. Se você não vai investir R$10, o que adianta você fazer seu cadastro e deixar inativo? Tá. É perda de tempo. Você está gastando tempo, energia à toa, em vão. Você entendeu o projeto? Ajuda PIX. Viu como é simples? Quer ganhar dinheiro aqui? Pronto. Faz seu cadastro e envia imediatamente o PIX R$10 para ativar sua conta. É isso. Mas se você não vai ativar sua conta, se você não vai enviar R$10 para a plataforma, não crie cadastro, não faça sua conta, criatura. Não crie cadastro nenhum, porque você não está participando do projeto. O projeto é muito simples. Ajuda PIX. Você envia um pagamento de R$10 único e recebe vários pagamentos de R$1 até atingir R$2.046. E você pode criar contas quantas você quiser, desde que utilize um endereço de e-mail diferente e vai ganhar várias comissões várias vezes. Muito simples o projeto Ajuda PIX, tá? Mas se você é só curioso, se você acha que dinheiro cai do céu, cai da nuvem, dá em folha de árvore, não faça sua conta. Você não vai ganhar nada. É besteira você fazer sua conta para não fazer nada. Então se você entendeu o projeto Ajuda PIX, que ele é muito simples, é muito fácil de fazer, clica no link aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro comentário aqui abaixo. Crie a sua conta e imediatamente envia o PIX de R$10 para o administrador. Fique ativo e comece a divulgar o seu link. E vai cair dinheiro na sua conta. Olha, você observa que eu tenho um saldo aqui de R$8,00, tá vendo? Já está somando aqui. Mas eu já fiz duas retiradas aqui no sistema. Se eu clicar aqui na minha conta virtual, Vamos ver aqui que eu já fiz duas retiradas, olha. Um total de R$64,00 que eu já saquei para a minha conta, ok? Eu investi R$10,00, ganhei o total de R$72,00, fiz uma retirada de R$27,00 e uma de R$37,00. Ambos já caíram na minha conta, tá? Já recebi, ok? E você observa que eu tenho mais R$8,00 para receber. Então o projeto funciona, tá? Quando você criar a sua conta, você vem aqui em configurações, clica aqui em configurações e coloca os seus dados. Dados, documentos, tudo certinho, telefone, ok? Salva. Vem aqui embaixo em dados de pagamento e adiciona a sua conta bancária. Escolhe a chave Pix, tem que ser... Se você escolher CPF, sua chave Pix é CPF. Se você escolher e-mail, é e-mail. Se escolher telefone, é telefone. Mas é necessário que você escolha o tipo de chave e cadastre a sua chave corretamente para você receber seus pagamentos, tá? Não vai cadastrar errado, que vai dar erro na hora de receber o seu pagamento. Aí você vai falar, a plataforma não paga, pedi, não recebi. Ó, cadastra seus dados de recebimento corretamente, tá? Clicando aqui em pagamentos, ó. Lá embaixo diz dados para recebimento. Você clica ali. Aí lá no primeiro campo já aparece que tipo de chave que você quer receber o seu Pix. Escolhe lá. Selecionou CPF? Digita CPF lá no campo chave. Digita os dados bancários, conta agência, seu nome completo. Repete a chave Pix lá embaixo que pede, tá? Corretamente. E salva. E é isto. Mais nada. Então é muito simples, muito fácil ganhar dinheiro aqui no Ajuda Pix. Só não ganha quem realmente não quiser. Quem quer já está ganhando, tá? Várias pessoas aí recebendo pagamentos, né? É um sistema muito simples e também muito sério, muito honesto. O administrador muito sério no que ele faz, tá? Basta você cadastrar seus dados corretamente para receber seus pagamentos e ponto. que você vai receber aqui do Ajuda Pix, tá bom? Então aqui é um sistema para quem quer ganhar dinheiro rápido, de forma acessível, muito simples. Mais de 2 mil em ganhos, tá? E mais premiações. Ao atingir as metas tem premiações, tá certo? E e-books, tá certo? Então é isso. Olha só. Se você clicar no menu aqui, ó. Você pode ver o funcionamento direto aqui no site, ó. Como que o sistema funciona, tá? Os ganhos que você pode obter, está tudo aqui. Se você clicar aqui em pagamentos, olha. Veja abaixo os nomes e os valores dos outros pagamentos feitos pelo site, ó. O registro das pessoas que estão aqui, ó. Recebendo dinheiro aqui da Ajuda Pix, certo? Seu nome também poderá estar aqui quando você fizer a sua retirada. Olha aqui, ó. Eu já recebi dois pagamentos aqui, ó. Marcelino Araújo, o último de 37, tá vendo? Se você olhar aqui mais abaixo, Marcelino Araújo, 27. Então eu fiz esses dois pedidos. Eu já recebi esse valor na minha conta, certo? Então Ajuda Pix funciona, tá? Funciona. Paga certinho, ok? Tudo que você tem a fazer é clicar no link agora mesmo que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Fazer o seu cadastro. Fazer o seu Pix de 10 reais para o administrador do sistema e aguardar os pagamentos e a sua rede irem se formando aí de forma até mesmo automática que as pessoas estão trabalhando e o sistema vai preenchendo a matriz, né? Que ela é forçada 2x10 aí praticamente no automático, tá? Mas se você trabalhar, se você convidar, você ganha muito mais rápido. Você pode convidar seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, quem você quiser. Basta perguntar. Você gostaria de ganhar uma renda extra? Uma renda rápida? Tem um sistema, tem uma plataforma, tem um site, ajudapix.com Você cria sua conta e faz um investimento único de 10 reais para ter acesso aos materiais informativos que são e-books, né? São e-books, são infoprodutos. Você vai adquirir aqueles infoprodutos com esses 10 reais e isso te qualifica numa matriz 2x10 para receber a comissão de 1 real do primeiro ao décimo nível, tá bom? E poderá receber vários pagamentos de mais de 2 mil reais. Então é isso. Eu sou Marcelino Araújo. Esse aqui é o Ajudapix. Vai lá na descrição, clique no link, faça seu cadastro e seja bem-vindo à minha equipe. E vamos ganhar dinheiro aqui rápido e simples no ajudapix.com Um abraço. Até o próximo vídeo de sucesso. E tchau.